O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é o maior da América do Sul. Em 2019, o GRU Airport registrou o recorde de passageiros transportados. A exemplo dos principais aeroportos do mundo, como Atlanta e Nova York, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, irá contar com o sistema PeopleMover, uma solução 100% automatizada para transporte de passageiros entre os seus terminais e o trem metropolitano, de forma sustentável e segura. Com a tecnologia brasileira Aeromóvel, o sistema PeopleMover funcionará em via elevada e terá capacidade de transportar 2 mil passageiros por hora em cada direção, com o máximo de conforto e agilidade. Os veículos contarão com ar-condicionado, Wi-Fi, som ambiente e painéis de informações conectados ao aeroporto. O trajeto completo levará até 6 minutos. O sistema PeopleMover Aeromóvel irá proporcionar maior eficiência operacional ao GRU Airport e mais agilidade e conforto para os usuários, posicionando o Brasil e o aeroporto de Guarulhos na vanguarda mundial de mobilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto